Nós temos um sinal. Repita isso, o que foi que você disse? Alguma coisa se aproximando pelo ar. Eu trouxe um antídoto, deixa eu entrar. Tirem ele daqui. Ei! Becker, deixa ele entrar. Obrigado por virem. De nada, Chuck. Aí, deixa ele entrar, imbecil. Vocês estão presos. Eu estou decepcionado com você, Bartoski. Achou que podia passar por mim com os poucos amigos espiões? Deveria saber que eu trarei um exército para impedi-lo. Eu estou ligado. Mas não fiquei de bobeira, não. Eu tenho um segredinho. Enquanto você ficou aí parado, olhando para mim e para os meus amigos espiões, você perdeu uma coisa muito, muito grande. Cortesia das indústrias Volkoff. Russos. Muitos russos. Eu sou eu. Forças especiais russas, você é mesmo um traidor. Só por hoje. Esse aqui é um arquivo que contém tudo sobre o Projeto X, a armação e o seu envolvimento em tudo. Se acontecer alguma coisa com a Sarah, meus amigos ou minha família, isso vai virar a primeira página em todos os jornais desse país. Você acabou. Eu me demito. Sai da minha frente, mané. Eu me demito.